Oi gente! Então, o Descomplica dessa semana veio visitar uma loja super bacana, a Complementi. Pra quem não conhece, gente, essa loja trabalha com decoração, mobiliários soltos e tem muita coisa legal aqui. E eu essa semana estive aqui fazendo uma visita e me encantei, gente, com um sofá super versátil, funcional. O sofá Eric, que eu vou mostrar pra vocês, esse sofá. Gente, olha só, esse sofá, qual é o destaque desse sofá? Esse sofá aqui é dividido por módulos, então ele tem um módulo maior, que esse módulo aqui eu fiquei apaixonada, gente, porque olha só que bacana. Pra aquelas pessoas que tem um ambiente, que tem várias funções, esse sofá aqui é o ideal. Porque, gente, a gente consegue, ó, ter um sofá virado pra essa posição e um sofá virado pra outra posição. Olha que demais! Não, olha, gente, vou até fazer um pouquinho porque vale muito a pena mostrar, né? Esse é demais, olha só. Pra aquelas pessoas que tem uma sala única. Olha, esse módulo aqui é fantástico, gente. E o legal é que eles fazem o tamanho que a gente quer, o tamanho que você precisa. Eu tô falando de um único módulo que tem várias funções, gente. Depois eu vou mostrar várias funções que a gente pode compor esse sofá. E esse aqui, gente, é o módulo segundo, tá? Que dá pra brincar, dá pra gente brincar. A gente pode ter um sofá nessa posição. A gente pode ter um sofá em L e brincando com os módulos. E o legal, gente, desse sofá, o nome desse sofá é sofá Eric, tá? E o legal desse sofá é que o tecido dele é um tecido tecnológico. O que quer dizer isso, gente? Aquele tecido que pra quem tem cachorro, pra quem tem gatinho, criança, ele é apropriado, tá? É um tecido que não solta fio, ó. Ela é resistente. É um tecido impermeável que você pode, ó, derrubar água e é só passar um paninho. Gente, isso é descomplicar a vida da gente, né? Trazer essas novidades pra quem tá nos assistindo. A gente não pode ficar mais perdendo tempo aí, se preocupando. Que tipo de sofá que eu vou colocar na minha casa? Vamos colocar um sofá de fácil, um sofá que seja fácil a manutenção, né? Um sofá que a gente fique deitado, que a gente contemple, né? O nosso espaço. Então, gente, esse aqui é o sofá ideal, ó. Super recomendo, tá? E o endereço aqui, gente, pra quem não conhece, é na Complement, na Anitta Garibaldi, tá? Tem duas lojas, essa daqui é a loja que trabalha só com decoração e tem a outra loja que trabalha com a parte de colchões, tá? Que a gente vai mostrar aí numa próxima oportunidade.